E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! Bom, teve um vídeo mais cedo da Dani Russo, eu vou deixar o card aqui pra você assistir depois. O vídeo de agora foi sugerido pelo Wellington Meirelles, ele já apareceu uma vez no canal e tá aparecendo de novo, de novo com o TK Raps. Porque o TK Raps ele mandou uns... uns rima bem da hora e ele também fala... e o próprio TK Raps também falou desse vídeo. Reage ao rap do Soldado Invernal do TK Raps, muito foda. Vamos ver se é tão bom assim, o TK falou que tem Speed Flow, então... vamos aí! Play! TK Raps! Foi o louco! Não lembro dessa cena do filme não. Soldado Invernal! A minha mente estava perdida, o meu corpo era controlado, com minha força tirei muitas vidas, sangue negro, coração gelado. Destinado a nunca seguir, vivia em prol de uma vida de testes, transformado e manipulado como se eu fosse uma marionete. Destroçado a cada segundo, o meu golpe se torna letal, alma fria, peito a neve, um braço humano e outro de metal. Fui treinado para matar, banhado em águas de uma contingência, o meu corpo se mantém vivo, mas fui apagado de toda existência. Mesmo que esteja perdido e não saiba a própria verdade, ainda existem aqueles que vão dar valor para sua amizade. O meu mundo parece partido, me encontro em estado neutral, as palavras negras são ditas e eu desperto meu lado do mal. Eu aguento o peso do mundo, minha força é inigualável, mesmo contra minha vontade, sua morte é inevitável. Minha mente está dividida um lado do bem e outro do mal, meu nome é Bucky Barnes, um soldado infernal. O mundo está em declínio, resolveram me acusar, me escondo se preciso for, mas nessa guerra não quero lutar. Eu fui preso, encurralado, dentre humanos habito covil, meu lado negro já foi libertado, dando início à guerra civil. Epidemia se torna vingança, impregnada no seu coração, não importa o que eu diga, sua fúria resulta em destruição. Não me restam mais opções, agora em frente eu devo lutar, se eu perder o controle, ninguém vai poder parar. É, você é a voz para caramba, velho. É, você é a voz para caramba, velho. Sua morte é inevitável, minha mente está dividida um lado do bem e outro do mal. Meu nome é Bucky Barnes, um soldado infernal. Vem cá. Bem da hora. Mano, ficou bem da hora. Apesar de ter mandado um speed flow, tipo, mas foi muito da hora também. Ele ficou muito, velho, tipo, soldado infernal, eu lia como soldado infernal, né, depois que eu vi e presto atenção. Mano, ficou bem da hora mesmo. Você manda muito, TK, você é muito da hora. Obrigado pela sugestão. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E, galera, eu queria pedir uma coisa nesse último vídeo que eu esqueci de pedir em todos os outros. É que eu vou fazer o react de canal pequeno, só que eu preciso de um canal para fazer o react. E eu não consigo encontrar nenhum, porque, tipo, está comentário muito abaixo. Eu vou precisar que você, que quer que eu faça um react do seu canal, você coloque aqui embaixo que eu vou dar uma olhada e provavelmente amanhã já saia. Quer dizer, amanhã não. É, amanhã. Então, tamo junto, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu canal no comentário se você quer que eu faça o react do seu canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho